Para ser feita a cobrança da falta por Adalto Camiseta Número... Não dá pra visualizar a camiseta... Hã? Camiseta Número Não Sei Patrocínio Bike World, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1574, fune 3, 2, 2, 6, 4, 4, 1, 3 Partiu Adal, bateu o Belão, acompanhou a bola, saiu pela linha de fundo Tiro de um meta que favorece ao time de azul, moto táxi, zona só, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1572, 3, 2, 2, 7, 9, 4, 7, 0 O Belo ajeita a bola ali para ser feita a cobrança do tiro de meta que favorece ao time de azul Carneiro, veículos, voa felicíssimo, montando Pereira, 1,35 na Vila Independência Tentou, fez a cobrança ali o Belo, tentou, jogou, rasgou de lá o Bruninho A bola tocada com o Adalto, Adalto tocou no Tuquinha, Tuquinha tentou, a bola chegou no Bruninho de novo, tem que colocar para o Amaral Amaral dominou, tinha na marcação, tocou no Adalto, vai chegar na cara do gol, tentou fazer o disparo O zagueiro rasga de qualquer jeito, a bola chega em cima da risca Dentro da área, o zagueiro rasga de qualquer jeito, tira o perigo dali A bola ia dominando, o preto se complicou ali, a bola subiu, fez a pressão em cima dele, o Juiz mandou seguir Sobe a bola, perereca por ali quando o Juiz para Para e marca a falta que favorece o time de azul Falta já cobrada rapidamente, a bola cobrada Cobrou errado ali, a bola chegou no Camiseta de Amarelo, mas já perdeu o domínio de bola, já ganhou novamente O Maurinho tentou lhe fazer a ligação com o Amaral na linha de fundo, não conseguiu O Amaral não acreditou na bola, ela se perdeu na linha de fundo Tiro de meta que favorece ao time de azul Estilo e pizzaria, 3, 2, 2, 4, 3, 4, 8, 6, 30, 11, 19, 35 Tiro de meta que favorece ao time de azul O Belo põe a bola ali no centro, vai o Camiseta número 3 para fazer a cobrança E despachou a bola, mandou ela para o lado de lá, a bola subiu Desceu no campo de defesa, subiu o Amaral, tirou de cabeça para lá, chegar no Maurinho Maurinho acompanhou, chegou, rasga de qualquer jeito a vaga, mas a bola lá atrás dentro do Piancó Piancó, a bola subiu, tentou, deu o chapéu, chegou de qualquer jeito o Negrão Ganhou na primeira, perdeu na segunda Chegou a bola, vai ser lançada lá na linha de fundo, chegou o Peta Nossa, deu um safadão no jogador ali, mas não desiste da jogada, o camiseta número 15 do time de azul Tá na marcação dele o Piancó, ele tocou mais atrás O Pinguim, Pinguim tentou fazer o domínio, chega e acaba com a brincadeira O Bruno tira a bola, sai pela linha de lado É o lateral que favorece ao time de azul A bola vem com o Adalto, não teve domínio da bola, a bola chegou no camiseta número 8, a bola é do time de amarelo Piancó cobrou rapidamente, chegou no Tuquinho, fez o domínio, deu uma caneta no jogador, foi empurrado na sequência É falta que favorece ao time da febre amarela Vem para a cobrança, o Bruninho, camiseta número 11, deixou por ali O Bruninho ganhou pelo menos uns 50 metros ali naquela falta Autorizado, ele olha pra lá, reclama, chega por ali também o Amaral Autorizado, agora sim, alçou a bola na área, subiu o Maurinho No pé atrás, o Belo fez a defesa, pôs a bola pela linha de fundo É escanteio que favorece ao time de amarelo, 0 a 0 Vai o Adalto pra cobrança, autorizado Adalto Bateu, chegou lá em cima, o goleiro tira O gol da cabeça do Amaral, se ele não toca na bola, com certeza o Amaral O preto pegou lá de trás de primeira bola, chegou no Amaral, não teve domínio O Maurinho, chegou, tocou no Amaral, de bicudo Ele deu um bico ali, a bola bateu no jogador de azul, sai pela linha de lado É lateral que favorece o time de azul A bola chegando no Peta, tem que tocar a bola por cima, ela ia chegando no Tuquinha O camiseta número 3 espanou a bola Mas o árbitro marca O lateral que favorece o time de amarelo, vai ele mesmo para a cobrança Tuquinha cobrou, chegou no Adalto, jogou muito alto, Adalto ainda assim teve domínio Tocou de cabeça pro Tuquinha, o Tuquinha já perdeu a posse da bola Escapou de dois jogadores, vai chegar na marcação Adalto, ele se atrapalhou com a bola Fez a fita na primeira, esqueceu da bola na segunda, ela saiu pela linha de lado É lateral que favorece o time de amarelo Cobrou o Bruninho, jogou a bola lá atrás do seu irmão Maurinho Escapou do primeiro, escapou do segundo, limpou, jogou para a direita, bateu E que golaço hein Ele escapou de dois jogadores Chamou para a perna direita e soltou a mão do Algo Lero Belo, nada pode fazer A bola morreu no fundo da rede, tirou o primeiro zero do placar O jogador número não sei do time de amarelo Ele tira o primeiro zero do placar ali, o Maurinho Um a zero para o time Vamos ver para o número dois, chega aqui agora a confirmação, ele tira o primeiro zero do placar O goleiro Belo nada pode fazer, temos que buscar a bola no fundo da rede Um a zero para a pedra amarela Agradecer a presença aqui do Parque das Nações Grande Lecão Quero Carne Lecão Quero Carne marcando presença aqui também Jogando pelo time do Parque das Nações número dois Time de camisa preta que a pouco venceu por 4 a 0 Time de azul aqui no Complexo Esportivo do Parque das Nações Quando o jogador número quatro do time de amarelo tentou fazer um recuo de cabeça Ali quase cobriu, o goleiro quase cometeu um gol contra O goleiro foi esperto, a sorte dele que o goleiro tem uma estatura um pouco avantajada É bem alto e conseguiu tirar a bola pela linha de fundo da escanteia, favorece o time de azul Escanteia já cobrado, foi lá em cima o Helder fez a defesa Fez a defesa, sai jogando com o Pioco, até o jogador na marcação vai levar o time de amarelo para o seu time de ataque Se atrapalhou com a bola, perdeu ali O jogador também foi pro xão, deu a de Miguel, escapou do primeiro, escapou do segundo Tentou fazer a tabela com o Bruninho Tocou o Bruninho, limpou o primeiro Tentou fazer ali a jogada, tocou com o Tuquinho Tem do lado dele o Amaral, limpou a Tuquinha pra direita Disparou a bola, explodiu no corpo de azul Se perde lateral, favorece Biancó já cobrado, tentou no Adal, não conseguiu chegar nela de cabeça o zagueiro rasga De cabeça também a bola sai pela linha de lado e lateral que favorece o time de amarelo E mexe